Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde para você que está aqui com a gente na TV Mundo Maior. Hoje o programa é um pouquinho diferente, estou eu e Maria Isilda. Olá! Porque a Vânia está de férias, né? Só aproveitando, já deve estar chegando no Rio de Janeiro. Débora, fica esperta, porque depois do Rio, quem sabe ela não dá um pulinho aí para Belém, né, Isilda? Porque ela se ofereceu um monte de vezes, né? Não é mesmo? E olha só, gente, hoje o programa é um programa para cima, né? Porque ela é muito falada, todos os dias a gente pensa nela, é uma busca diária por ela. Mas será que ela é plena ou ela vem em doses homeopáticas? Maria Isilda, você é feliz? Eu tenho momentos de felicidade. Eu acho que sou feliz porque os momentos que não são tão bons, né, passam rapidamente. Aprendizados. Eu sou feliz porque tenho uma vida tranquila, trabalho na TV Mundo Maior, tenho amigas como você, como a Regina, então está tudo certo. Que bom, que bom. E olha só, você pode participar com a gente, é muito fácil, é só você mandar um WhatsApp no 0 operadora 11 996 43 3827. Repita. E você pode também responder a nossa pergunta lá no facebook.com.br TV Mundo Maior e nós queremos saber qual é o seu segredo para a felicidade. Manda a sua resposta para a gente, a gente vai adorar que você participe. É sempre bom, né, Maria Isilda, a gente receber o carinho de vocês, então manda a sua mensagem para a gente. E até algumas dicas, né, porque se elas têm um segredo assim meio fácil, né? É, vai que a gente segue, né? E consegue também, se é um pouquinho mais feliz, é melhor ainda. Pois é, a felicidade sempre é boa, né? E olha só, na pergunta 920 de O Livro dos Espíritos tem a pergunta, Isilda. Sim. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Ainda não, completa não. Nós temos momentos de felicidade, momentos felizes, porque nós ainda somos imperfeitos, né? Nós estamos no segundo, na segunda escala evolutiva, no segundo degrau da escala evolutiva, que é um mundo de provas e expiações, evidente que está transformando para um mundo de regeneração, né? Então, a tendência é que nós tenhamos mais momentos felizes, mas a felicidade completa é quando nós alcançarmos a perfeição. Aí seremos felizes. É porque essa busca pela felicidade é uma busca, é até assim, no começo eu falei um pouquinho, é uma busca diária, né? E foi o que você falou, são momentos felizes, porque a gente fala assim, ah, hoje eu não estou feliz. Mas você pode não ter acordado feliz, né? Mas às vezes, durante o dia aconteceu uma coisa que você vai sentir feliz. São momentos em que a gente vai sentir aquela felicidade, aquela coisa, às vezes um abraço, né? Um beijo, um bom dia mais legal, é uma conversa pelo telefone, uma conquista que você teve no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Isso já te deixa feliz. Às vezes você ajuda alguém. É, também. Porque isso dá um bem-estar tão grande. Então, são esses momentos que fazem a vida como um todo. Vamos fazer um retrospecto da nossa vida? Se você fizer, assim, bem, com bastante justiça, né? Com bastante bom senso, você vai perceber que você teve mais momentos felizes do que momentos tristes. É que nós valorizamos mais os momentos tristes. A gente se apega mais. E a gente se apega mais, né? Isso. A eles. Não sei por que a gente tem esse hábito. A gente tem que mudar isso. Porque o que você acha que as pessoas fazem para procurarem ser felizes? Bom, elas estão sempre buscando coisas, né? Se nós pensarmos assim, eu vou buscar coisas materiais, eu vou buscar o carinho do outro, eu vou buscar o amor do outro, eu vou buscar uma profissão melhor, uma promoção. Bom, e aí a gente tem, a gente às vezes se equivoca, né? Porque a felicidade não é só isso, né? A felicidade, se você pensar, ela está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos, né? E são as coisas mais simples. Por exemplo, aqui hoje, nós estamos um pouco aflitas porque nós estamos sem a nossa... Que direciona a gente, né? É, aquela gente só vai na dela, né? Apesar de a gente já ter uma certa intimidade com esse mundo aqui, né? Para nós agora está meio novidade isso, né? Mas é um momento feliz. É. E mais feliz será a hora que terminar, porque a gente conseguiu. É, o sentido, o sentimento é de dever cumprido, né? Isso. É felicidade. É felicidade. A gente não consegue associar isso. Nós temos que associar, ah, você passou um dia tranquilo. Você foi num lugar que você se encantou com aquela paisagem, com as pessoas que ali estavam. Ou, enfim, é a felicidade. Faz parte do desenvolvimento da felicidade como um todo. É que as pessoas, elas têm o hábito, você já até falou um pouquinho disso, de sempre pensar só nas coisas ruins. Por exemplo, se a gente pegar e fizer um teste. Durante uma semana, nós vamos fazer dois vidrinhos. A gente coloca um de momentos felizes e um de momentos tristes. E se a gente colocar nesses vidrinhos os momentos felizes e os momentos... A gente pode fazer um balanço, né? De quantos momentos mais felizes e de quantos momentos mais tristes a gente teve. E os momentos tristes, a gente tem que ver que eles servem para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E que às vezes até é uma coisa que o nosso espírito precisa passar, né? Pois é. E a gente se esquece que depois do momento triste, vem, sempre termina com um momento feliz. Como é o ditado, depois da tempestade... Vem a bonança. Pois é. Então, nós não nos apercebemos disso. Nós vivemos, assim, a gente vai deixando a coisa acontecer. E às vezes a gente precisa ter um pouco de controle. Deus é que é pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A vida te leva. Mas por que caminhos? Você escolheu? Então, você não pode reclamar depois do que acontece. Então, quando eu escolho, quando eu começo a me analisar, quando eu começo a verificar... Fazer essa análise que você falou, esse planejamento, né? Eu vou planejar a minha semana e vou assinalar, vou marcar o que foi bom e o que não foi bom para eu aprender a mudar o que foi ruim e a fortalecer o que foi bom. É verdade, é verdade. Mas a gente não arranja tempo para isso. Não, não arranja. Até porque é muito mais fácil... As pessoas, elas gostam de reclamar. A reclamação, o hábito da reclamação é um hábito, o hábito da reclamação. É um hábito. As pessoas gostam disso, né? Porque você meio que se vitimiza e aí as pessoas vêm e te agradam. Isso não é uma coisa interessante. Porque você se sabota, né? Isso. Você se sabota. É bem complicado, né? Então, a gente precisa desfrutar dos momentos... Na verdade, o que é felicidade? É viver o presente. O passado já foi, já serviu. Ele hoje serve como experiência, como aprendizado. Eu já fiz isso, então eu sei que hoje, se eu fizer, as consequências virão iguais ou piores. Porque hoje eu já sei aquilo que eu vivi lá no passado. Então, eu não vivo o presente porque eu fico pensando no futuro. O que eu vou querer? O que eu vou comprar? O que eu vou ganhar? O que eu vou conseguir? E não consegue nada aqui. Aí chega lá no futuro e se fala, nossa, mas o que eu fiz no passado? Essa é até dentro da psicologia, né? O depressivo vive do passado, só vive do passado. Então, vive sempre se lamentando pelo que já foi. Isso. O ansioso está sempre vivendo o futuro. O futuro, o futuro. E daí o que acontece? Não vive presente. Nem o ansioso e nem o depressivo, né? É incrível isso. É, presta atenção. O que a gente gosta de ganhar no aniversário? Presente. Presente é o hoje. É o dia do seu aniversário. Pensa, é o dia do aniversário, é o presente, é hoje, eu estou feliz porque é o dia em que eu nasci, é o dia em que eu abri meus olhos, enfim, né? Então, é um dia feliz. Todos os dias são dias felizes. Felizes, porque todo dia você acorda e você abre os seus olhos. E é presente. É verdade, é verdade. Então, é bonito isso, né? É verdade. Nós somos espíritos em evolução, né? Sim. Por que que a gente sempre coloca no outro a nossa felicidade? Porque a gente não quer ter a responsabilidade. A responsabilidade pelas ações praticadas tem que ser sempre nossa, né? Mas a gente deixa para o outro, é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Porque se não der certo, a culpa é do outro. Se der certo, nossa, que maravilha, fui eu que fiz. É verdade. Não é? Então, o dia que nós assimilarmos, não, admitirmos que a responsabilidade da felicidade é nossa, nós seremos felizes. Então, por exemplo, ah, eu estou feliz porque você está me fazendo feliz? Não. Eu estou feliz porque eu gosto de estar com você, escolhi estar com você e deu certo. E até porque você só vai conseguir fazer o outro feliz se você estiver feliz. Como é que você vai querer que a pessoa te dê uma coisa que você não dá para ela, que você não é capaz de dar para ela? Isso. Então, a gente busca isso no outro, mas a gente mesmo não se dá de presente. Isso, presente. A gente não se dá de presente. Eu acho que a palavra mais importante na nossa vida é presente. Porque é hoje. Qual é o dia mais importante da sua vida? Hoje. Porque o de ontem já foi, não dá para você voltar. Amanhã ainda não chegou. Você não sabe nem se você vai chegar lá. Então, viva hoje. E aproveite hoje para fazer a sua doação para o Clube Amigos da Boa Nova. Muito bom, muito bom. Olha só, se você já é sócio, você sabe do trabalho lindo que a Fundação Espírita André Luiz faz. E nós queremos aumentar esse trabalho cada vez mais e principalmente continuar levando esse trabalho até você. A mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus. E você, se você já é sócio, você pode aumentar um pouquinho a sua doação por um período, que você já vai estar ajudando a gente. Essa doação é assim, mais ou menos o valor de um quilo de pão. Olha só, nem vai pesar tanto no seu bolso. Você vai poder deixar as pessoas conhecendo a doutrina, essa doutrina tão linda. É muito fácil, é só você ligar no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS. Espiritismo SOS, nós precisamos de você. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho